O recorre está na sua vitória O recorre está na sua vitória Quem era Davi naquela missão? É que o mais pequeno foi de seus irmãos Vastoreando ovelhas do campo de crava E nem aquela relva desaturava Mas enquanto ouvi isso o tempo corria O ponteiro relógio do céu que corria De repente Deus falou com Samuel O relógio está marcando o último segundo Vai fugir da minha rei de Israel Enquanto você vai orando, adorando, exaltando O ponteiro relógio do céu está marcando E Deus te limita a sua vida E a próxima glória E eu trouxe o amor para a sua vitória Enquanto as lágrimas se molha o seu rosto E Deus te impede o amor para a sua vida E 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 o seu rosto Vai bater agora O rei doce de Deus Está matando o último segundo agora Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória O meu nome está matando o último meu irmão Está chegando a hora da tua vitória Quem era a ideia que ninguém sabia Somente uma nação que conhecia Mas enquanto ela, Deus adorava O meu Deus relógio porque eu trabalhava Fazendo segundos pra mostrar Que Deus tinha chamado pra lhe dar vitória E sempre me escolhia, se não quiser diz Quando o rei não se acordou, o último segundo Eu te fez rainha daquele país E quando o povo foi maiorando O adorando, o dinheiro do nosso O anjo e o relógio da mulher do nosso A deixante se faz, a deixante se faz Que Deus te amou, que Deus te amou Para tirar vitória, que Deus te amou Lágrimas se valendo o meu irmão Está chegando a hora de chorar É uma noite, só que eu tenho que ver Eu sou a rainha, o meu Deus A deixante se faz, a deixante se faz Olha o refrigério de Deus aí O rei não se acordou A deixante se faz, a deixante se faz A deixante se faz, a deixante se faz Está chegando a hora da sua vitória O rei não se acordou Está chegando a hora da sua vitória Está chegando a hora da sua vitória O relógio está marcando o último segundo E está chegando a hora da sua vitória O rei não se acordou O rei não se acordou